O que é isso, John? O Murilo chega cortando a defesa, sobrando com o Marquinhos, a bala correu demais. Chega o Pedro Lucas cortando, vai sobrando com ele aqui pelo meio. O que eu curti ali no Dino, Dino dominando na defesa, tocou na frente, vai sobrando ali no meio. O que eu curti 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 ali no meio. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.